Na minha vida vai ser uma Olimpíada totalmente diferente, já começando com a entrada, né? Que eu vou... eu já sou um dos primeiros nomes dos 100 metros peito, comparando com o de Beijing, em 2008, não foi assim, porque eu fiquei em 22º e esse ano já vou entrar com o terceiro melhor tempo. E graças a Deus correu tudo bem, está ocorrendo tudo bem, né? E espero que Deus esteja movendo poderosamente lá para que tudo corra bem e a medalha de ouro saia. Queria agradecer também ao Correios, que me ajudou todo esse trajeto desde 2007, desde 2008, que vem me fazendo uma parceria, que vem fazendo com que a minha ascendência possa crescer cada dia mais. Queria agradecer a Spiro também, que é uma marca esportiva, a Gillette também, a P&G, que hoje nós estamos juntos. Queria agradecer especialmente a ela, que está levando minha mãe, meu pai e também a minha noiva para as Olimpíadas. E também queria agradecer principalmente o Esporte Clube Pinheiros, que tem Sabesp, que tem todo esse trajeto desde 2005, na minha ascendência da carreira, e está me levando a ser campeão olímpico em nome de Jesus esse ano. E aí